Dona Ana Célia, não é? Pode vir pra cá, Dona Ana Célia, por favor. Vamos olhar pra essa câmera aqui. Dona Ana Célia, a senhora é natural de onde? Brasília, mas moro já há um bom tempo em Fortaleza. Fortaleza. Mas chegou a morar também lá no Rio Grande do Sul. Seu esposo era de lá? Ele nasceu natural de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Santa Rosa, Rio Grande do Sul. E a família dele reside em Canoas. Canoas. Qual era a profissão dele? Pizzaiolo. Pizzaiolo. Por conta disso, o horário que vocês voltavam pra casa? Não, nós estávamos chegando. Chegando, aliás, na cidade. Isso. E ele veio de ser abordado, nós, nós três. Vamos contar, então vamos entender. A princípio, quando a gente desembarcou na rodoviária, duas e meia a gente seguiu, tava seguindo pro hotel, pra passar uma perna. Que fica ali na frente da rodoviária. Isso. E a gente cruzou a passarela. Certo. Dois caras abordaram a gente e no meio, em meio à situação... Você tava com quem? Você, seu esposo? Eu e o meu nenê de colo. Meu Deus. Um bebê de um ano e quatro meses. E eles... Meu marido entrou em luta corporal com um deles. Eles anunciaram um assalto? Passaram pela gente, assim, como um parceiro. Daí um deles me agarrou o braço. Disse aqui é um assalto. Foi logo em mim. Meu marido pulou em um deles. Pulou pra defender a senhora? Sim. E daí, covardemente, um veio e desferiu um golpe no pescoço de faca. Aqui? Isso. Nessa região. Meu marido, ele ainda lutou uma semana pra viver no hospital HUT da Terezinha. E era um cidadão, trabalhador, pizzaiolo. Isso. Vinha trabalhar aonde? Uma pessoa magnífica, numa pizzaria da Zona Norte, que não vou citar o nome, não. E daí, assim, mesmo assim, levaram tudo. Ainda levaram tudo? Meu marido ensanguentado com o neném no colo, estancando, assim, o sangue dele. E os caras tirando, vasculhando a gente pra tirar as coisas. Que vagabundos, cara. E daí... Meu Deus. Eu tentando tirar, porque tava jorrando muito sangue. E daí, teve um que falou, assim, se tu chutar... Se tu chutar, eu vou te furar também. Eram altos, baixos, excelentes? Foram presos os dois. Estão soltos? Não acredito. Um deles, o outro, pela ocasião do óbito, meu marido tá preso e... Já foram presos? E eu quero muito que esse... Ele tá preso aonde? Pra mostrar a cara desses vagabundos? Eu tava no décimo, tava no décimo terceiro, a delegacia da Vila da Paz. Ô, Carol, vamos... Vou pedir pra alguém lá mostrar a cara desses vagabundos? Somente um, porque um era menor e eles... Ah, menor. Mas, enfim. E a senhora tá hospedando aqui aonde? Eu tô no... Com uma família que eu só tenho que agradecer. Eles têm uma lanchonete próximo do hospital, onde eu fiquei com o meu marido. Eles estão com o meu nenê. Estão cuidando bem dele. Tô com uma pessoa também magnífica. Eu passei uns dias na casa dele, lá no conjunto Santa Bárbara, o Ramiro, a dona Socorrinha, a dona Helena também, a família dela, Adriana, que deram suporte pra mim e meu filho durante todos esses dias que eu passei aqui. Mas o povo que é o Inés, e é o povo mais forte que ajuda, né? Impressionante, né? Que traz pra dentro de casa. Fui ao supermercado pedir ajuda. Muita gente não acreditou em mim. E foi no supermercado aqui que eu conheci essa pessoa aqui, o Ramiro, que me deu acesso a tantas outras pra que eu viesse buscar ajuda. E o que a senhora tá precisando? O que implica, nesse exato momento, é te remover ele pra canoas. São mil, três mil, sete, oitocentos e noventa quilômetros. Eu pedi o serviço de uma determinada funerária, que eles iriam me cobrar nove mil reais. O translado, eu teria que dar metade, seria quatro mil e quinhentos. O corpo dele tem que ser removido hoje, duas horas da tarde daqui, pra chegar na sexta. Mas tá estourando. Pra ele ser enterrado lá? Isso. Pra família? Isso. E eu preciso também viajar com o nenê, mas em transporte via terrestre não dá. Pra levar, né? Pra levar o nenê. Você quer voltar pra lá, né? A gente tem que voltar. E esse... E eu não tenho recursos pra enviar. Setor público, você me desculpa, mas se tu não tiver um amigo dentro, se tu não tiver um parente que te dê um acesso de imediato... Porque sucessivamente foram decorrendo. Vá fulano, ciclano, deutrano e ninguém... Mas eu quero pedir aqui, a prefeitura, Maurício... Não sei... A prefeitura não tá falando em ponto de prefeitura. Tem acesso, né? Não, mas eu acredito que... A Centro. A Centro. Queria pedir, por favor, que tentasse resolver esse caso, né? O cara já foi assassinado aqui. Dois foram presos, a polícia agiu rápido. Ó, tenta falar... O governo de lá se manifestou, você conseguiu falar com alguém lá? A prefeitura, mas não conseguiram contato com o prefeito, a prefeita de viagem, o vice-prefeito... Ô, cara, vamos tentar contato, vamos tentar ajudar essa senhora aqui. O que eu preciso é que remova o corpo dele aqui, são atestados de óbito, certificados pelo cartório, tem tudo aí, tudo... Pra comprovar que aconteceu, né? Tá aqui, ó. Houve morte, né? Tudinho. Dia 4 de março de 2012, ontem. Certidão de óbito. Ê, meu amigo. Quer dizer, você vem tentar a vida e perde a vida. Bom, é Manuel Augusto o nome dele, né? Michael Augusto. Michael Augusto Pereira. O que eu preciso é remoção do corpo dele até duas horas da tarde daqui pra... Olha, quem puder ajudar. A Graça Morinha, você vai fazer isso. A Graça Morinha, a vereadora Graça Morinha. Então, eu pedi a vereadora, por favor, ajude. E quem quiser ajudar essa senhora... Esses telefones são da senhora? Isso. 9923-3117-9455-1263. Pode ligar agora pra senhora se... Pode ligar agora, porque eu preciso que, embora, que consiga um carro, mas eu tenho que pagar o serviço da funerária, que eles fizeram todo o embalsamamento, tudo. Vamos pedir aqui aos deputados, né? Alguém que queira se pronunciar pra ajudar, afinal de contas, vítima da violência do Estado, né? No Estado, não do Estado, no Estado. Que coisa. Não, 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 curte com a gente. Você aguarda um pouco aí, vamos ver o que a gente consegue, tá bom? O espaço sempre é seu aqui. Obrigado.